Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista e a nossa conversa agora é sobre cultura. Eu estou aqui com o presidente da Fundação Garibaldi Brasil e a Fundação Municipal de Cultura, Rodrigo Fornec. Tem algumas novidades boas na área de cultura. Olha, o Centro Cultural Talmaturgo Filho, que fica aqui no Manuel Julião, aqui na capital, está com uma série de atividades abertas ao público e a gente vai começar falando disso. Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando em casa. É um prazer mais uma vez estar aqui conversando. Então, essa novidade aqui para Rio Branco, porque o Centro Cultural não atende só ali o bairro, né? Quer dizer, vários bairros aqui da capital, a população tem a oportunidade de participar dessas atividades. Como é que está essa programação? Então, o Centro Cultural hoje abriga a sede da Fundação Garibaldi Brasil, né? Que foi afetada no período da alagação, lá no Parque Capitão Sirico. E com a mudança da sede ali para o Centro Cultural, a gente também conseguiu fazer uma nova dinâmica, estabelecer uma nova dinâmica de ocupação artística do espaço. Então, hoje a gente oferece diversos cursos gratuitos à comunidade, feitos em parceria com os professores, com os instrutores, que eu aproveito o momento para agradecer a dedicação deles, porque é uma parceria que faz com que a gente possa ofertar cursos gratuitos à comunidade. Como você falou, não é só o Manoel Julião, ali tem um entorno muito grande. Tem a Conquista, o Bairro da Paz, Geraldo Flêmio, que são bairros que também são contemplados. E a gente percebe que, como tem uma linha de ônibus frequente, regular, tem gente da cidade inteira que participa dos cursos lá. Então, tem uma nova dinâmica, está sendo muito bem frequentado, a gente está com mais de 300 pessoas frequentando semanalmente o espaço, com atividades específicas. Quais os cursos que estão oferecidos hoje? Hoje lá a gente tem duas turmas de capoeira, tem turma de boxe chinês, turma de dança do ventre, tem também o hip hop e tem o relaxamento expressivo. São todos os grupos que estão hoje disponibilizando as suas atividades para a população. Com relação a outros espaços administrados pelo município, que a Fundação tem contato, como é que está essa política cultural aqui na cidade? É, a Fundação Garibaldi Brasil, a prefeitura, nós temos cinco centros culturais, tem aí do Parque Capitão Sirico, que vai passar por um processo de reforma agora. Temos o Centro Cultural Lídia Rames, que fica lá na Baixada, no bairro Aeroporto Velho. O Centro Cultural Lídia Rames passou por reforma no final do ano passado, em fevereiro desse ano do Carnaval, nós entregamos a reforma, que o prédio estava bem danificado. Também tem uma agenda dinâmica muito grande lá, de atividades gratuitas da comunidade também. Temos também o Centro Cultural Neném Sombra, que fica ali no bairro 15, que também oferta diversas atividades gratuitas à população. Rodrigo, uma das diretrizes da política cultural do município, isso eu acompanhei, foi exatamente colocar a população dentro desses espaços, fazer com que a cultura, de fato, chegasse à população e que o povo fosse o protagonista da cultura. Nesse sentido, como é que você avalia? Porque já dá para ter aí uma noção, nós já estamos no segundo, terceiro ano de mandato da atual gestão. Como é que você avalia essa proposta? Foi concretizada? Eu acredito que sim, porque a gente conseguiu garantir uma dinâmica maior nos centros culturais. Você tem um fluxo maior de pessoas participando, uma quantidade maior de atividades em cada equipamento cultural nosso, espalhado nos bairros de Rio Branco. Se você tentar marcar uma agenda, por exemplo, para fazer uma ocupação, tem dificuldade, porque manhã, tarde e noite eles estão sendo ocupados, e quando está ocupado é pela população do entorno. Então, acredito que o sentimento de pertencimento, a população do entorno, cada vez mais está sentindo dona daquele espaço, o que é o momento ideal. A prefeitura faz a gestão, dá condições para que ele seja ocupado, e a população toma de conta do centro cultural, que é deles, de natureza. Outra notícia boa é que está aberto o edital de incentivo à cultura pelo Fundo Municipal de Cultura. Como é que está esse processo? Então, nós estamos com três editais abertos. O do Fundo Municipal de Cultura, esse ano, para que as pessoas entendam, nós não estamos lançando aquele edital da Lei de Incentivo, que é o edital mais conhecido, que é onde o proponente, depois de aprovado, ele ia atrás de trocar o bônus com o empresário. Esse ano, após uma conversa do Conselho Municipal de Cultura com o prefeito Marcos Alexandre, chegamos no entendimento de que lançaríamos o edital apenas pelo Fundo Municipal, onde o recurso é destinado direto do Fundo Municipal, para a conta do proponente que tem o projeto aprovado. Nesse modelo anterior, em que era preciso um patrocinador, havia muita dificuldade? Sim, sim, tinha bastante dificuldade. Nem sempre o comerciante, os empresários aqui de Rio Branco entendiam que era importante estar fazendo aquele investimento, apesar de que temos uma boa quantidade de empresários que tinham essa sensibilidade. Mas a questão que tem que ficar clara também é o seguinte, que o empresário não tira do bolso. Ele troca o pagamento de impostos por investimento na cultura. Exatamente. Era uma troca 100% e ele ganhava a divulgação da sua marca, o fato de ser associado a uma atividade cultural, a sua agenda de trabalho, a sua função no trabalho. E agregava valor à sua marca. Isso, agregava valor cultural ali. E isso acabou porque de fato não tinha um investimento real. Ele apenas abria mão, no lugar de pagar para o município, o município abria mão de receber e ele investia diretamente. Mas não prosperou por resistência dos empresários ou do próprio fazedor de cultura que não Na verdade esse modelo ele nasceu ali na década de 90, tem uma lei federal que é a lei Rouanet que é semelhante a isso, nessa troca de bônus de 100% que ela é muito questionada hoje exatamente porque não tem um investimento real dos empresários e acaba que a decisão do fazer cultural da cidade, do estado ou da nação fica na mão do empresário e não do estado. Então, muitas vezes no cenário nacional, por exemplo, na lei Rouanet, a Petrobras escolhe o que ela quer patrocinar e quem define isso é a iniciativa privada e não o poder público. Então acaba direcionando o fazer artístico do município, do estado ou da união, fazendo com que isso fique à mercê da classe empresarial. Então o movimento cultural em todo o Brasil já vem reivindicando, é uma pauta do Congresso Nacional também, é uma agenda da cultura no Congresso, para que a lei Rouanet se extingue e aconteça o que aconteceu aqui em Rio Branco agora, que é um avanço. O fim da lei de renúncia fiscal com o recurso todo no Fundo Municipal de Cultura para ter um investimento direto na classe artística. Mas no caso do Fundo Municipal de Cultura de Rio Branco, por exemplo, quem é que banca, quem contribui para esse fundo? São recursos próprios do Ministério da Cultura? É, até então o Fundo Municipal ele conta apenas com recurso próprio, né, o edital desse ano, por exemplo, são 500 mil reais, né, meio milhão de reais, mas o fundo nasceu, assim como o Sistema Municipal de Cultura, que nasceu nos últimos anos, numa expectativa de que ele se interligue com o Sistema Nacional, fazendo um paralelo a como funciona o SUS, que é mais conhecido pela população, onde as instâncias de poder têm o seu papel e o recurso sai da União para os governos estaduais e os governos municipais. Então a gente vai ter uma política alinhada. E eu acredito que agora na atual gestão do Juca Ferreira, ministro da Cultura, a gente vai conseguir avançar muito no que a gente chama de pacto federativo, onde os entes federados têm as suas funções bem definidas e o governo federal consegue canalizar recursos para os municípios poderem colocar em prática os seus planos municipais de cultura e a sua política. Você falou aí em três editais, nós falamos do Fundo Municipal, quais são os outros? Os outros são editais referentes já ao aniversário da cidade. Um é o edital do Festival de Música, o Festival Som da Cidade, que já está na sua décima primeira edição. Ele está com as inscrições abertas até o dia 27. Os três editais estão com as inscrições abertas até o dia 27. E ele é um festival de música autoral. É uma competição. As pessoas se inscrevem tanto na categoria canção quanto instrumental. E a competição acontece no mês de dezembro. A gente faz uma primeira análise, onde passam 24 para uma fase eliminatória e vai para uma fase classificatória e ficam 12 finalistas. E desses 12 finalistas, a gente tem os três melhores, que são os campeões e recebem uma premiação. E como vai ser essa premiação? R$ 3.000 para o primeiro lugar, R$ 2.000 para o segundo e R$ 1.000 para o terceiro colocado. É um prêmio razoável, né? É um prêmio razoável, é um prêmio razoável. E o outro edital é de incentivo às artes visuais. Ele inclui várias categorias das artes visuais. Vai desde o grafite, aquela expressão artística comum aqui em Rio Branco, nos muros da cidade, que não é a pichação, é importante que se diga. Uma coisa é a pichação, outra coisa é o grafite, que é uma arte urbana contemporânea. Aí vem a escultura, gravura e fotografia. E a pintura em tela. Então, também são tudo o mesmo edital com premiação. Se quem quiser participar, pode se inscrever? Até o dia 27. Pode procurar a sede da Fundação Garibaldi Brasil, que fica ali no Manoel Julião, no Centro Cultural Talmaturgo Filho. Pode também fazer contato através do 3223-5202. Ou no site da Prefeitura vai ter o link dos editais. A pessoa pode baixar o edital, pegar o formulário, fazer todo o preenchimento e participar do processo. Como que você prevê o ano de 2016, do ponto de vista da política cultural, já que esse corte de verbas que atinge estados e municípios, evidentemente, contempla também a cultura, né? Sem dúvida alguma. Quando você tem uma redução de orçamento nos municípios, chega em todas as partes e na cultura não seria diferente, né? Eu acho que vai ser um ano com dificuldade orçamentária também. Tem uma expectativa e uma torcida para que a gente não tenha uma nova alagação muito forte, né? Alagar é uma coisa que é normal na nossa cidade, faz parte da nossa cultura local. Mas eu tenho a expectativa que ela não seja muito alta para a gente não gastar muito dinheiro na alagação. Mas onde o meu olho está brilhando para a gestão do ano que vem é nessa parceria com o governo federal, onde o ministro Juca Ferreira já sinalizou que a gente pode ter em 2016 o primeiro repasse do Fundo Nacional de Cultura para o Fundo Municipal. Se isso acontecer, tenho certeza que a gente vai dar vazão para esse dinheiro e fazer com que a política municipal se fortaleça cada vez mais. Muito bem, conversei aqui com o Rodrigo Forneck, que é o diretor-presidente da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez e reforço o convite para participar dos nossos editais que estão abertos até o dia 27 de novembro agora. O Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui, agradecendo a sua audiência, lembrando do nosso parceiro Verágua. Água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Quando você for comprar água mineral, pense na saúde e no bem-estar da sua família. Escolha Verágua. Para você, eu desejo uma ótima noite, deixe um forte abraço e lembre do nosso compromisso amanhã, nesse mesmo horário, aqui na TV Gazeta, com mais uma edição do Gazeta Entrevista. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho